Então vamos ao resumo completo do capítulo 1080 de One Piece após a vingeta. Olá pessoal, eu sou o Sondi e bem-vindos ao canal Spoilerzista. E temos o sumário completo do capítulo 1080 de One Piece aqui. Mas antes seria bem legal se você deixasse aquele seu joinha para ajudar demais o canal. Se inscrevesse caso você não fosse inscrito e ativasse o sininho. A meta de likes para esse vídeo aqui é mil likes. Tá fácil, hein? E antes de entrarmos no vídeo, olha só essa mensagem para o nosso patrocinador. Olá pessoal, venho apresentar a vocês a nova parceria do canal Spoilerzista. É o One Piece Brasil do aplicativo Amino, a oficial e maior comunidade de One Piece do Brasil. Sem dúvidas é o lugar com a maior ambientação em One Piece possível que você irá encontrar na internet. Aqui tem diversos chats para conversar e interagir em publicações a respeito de One Piece. O chat oficial deles, por exemplo, é o mais ativo. Tudo isso pois aqui tem diversos projetos e táticas que fazem totalmente jus ao nome One Piece. No que diz a respeito a interação entre os fãs. Por exemplo, esse projeto, os cartazes, visam fazer cartazes com edições profissionais. E numa pegada mais personalizada de One Piece. Onde não só os cartazes, como também fazem uma descrição sobre sua pessoa e seus feitos dentro da comunidade. E para aumentar sua recompensa, basta você ser participativo na comunidade. Até alcançar patentes maiores. Já pensou? Chichibukai, Yunko ou até mesmo, olha lá, o Rei dos Piratas. E claro, não poderia faltar de mais importante. Tem em One Piece, os bandos piratas. A One Piece Brasil Ameno tem um esquema de clãs que são como os bandos oficiais da comunidade. Onde você pode fazer parte como um verdadeiro pirata. Ou então, caso queira agir diferente, pode criar o seu próprio bando. Eles não só fazem você ficar mais notório na comunidade, como eles também tem a função de ajudar a comunidade da forma mais direta em projetos e eventos. E nesses bandos tem vários cargos, como os famosos comandantes, capitão e mediático. E para fecharmos por aqui, também temos o fato de que eles postam semanalmente os capítulos de One Piece na comunidade. Olha que isso, louco pessoal. Todos estão organizados por arcos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode escolher qual arco quer ler. Basta escolher a pasta do arquivo ou do arco em específico e pronto. Lá estão todos os capítulos, apenas daquele determinado arco que você quer ler. Legal, não é? É isso pessoal, esse é o grupo One Piece Brasil da Amino. Você não vai encontrar nada mais completo de One Piece na internet. Então, faça parte, o espanhizista recomenda. Bora para o vídeo. O capítulo 1080 tem como título o Herói Lendado. O pedido do leitor da capa é a Ryori e Kawamatsu. Estão brincando com o papel de origami. O capítulo começa em Hashinossu, no caso a Ilha dos Piratas. Vemos como alguns piratas estão falando sobre alguém. Então vemos que Kobe está fugindo com outros prisioneiros. Em um pequeno flashback podemos ver como Perona encontrou Kobe em uma cela. Perona disse a Kobe que o libertaria apenas se Kobe a ajudasse a libertar Gekko Moria, que está preso em uma cela mais a fundo. Não podemos ver Moria nesse capítulo. Kobe aceitou a proposta de Perona e agora está ajudando a libertar os outros presos também. Outros piratas aleatórios de Hashinossu tentam capturar Kobe. Eles querem entregá-lo a Cross Guild porque a recompensa de Kobe é de 5 estrelas. Uma estrela é igual a um baú do tesouro no valor de 100 milhões de beris. Então a recompensa do Kobe é de cerca de 500 milhões de beris. Normalmente a recompensa por um capitão da marinha para a Cross Guild é de apenas uma estrela. Mas Kobe tem um título de herói para os fuzileiros navais e então sua recompensa é muito maior do que a de um capitão da marinha normal. Kobe agora está fugindo de outros piratas. Ele está agindo como uma isca para os outros prisioneiros. Alguns membros dos piratas do Barba Negra estão observando tudo da fortaleza da caveira no meio da ilha. Ávalo Pizarro, usuário da Shima Shima no Mi ou Shima significa ilha. Pizarro se funde com um piso de madeira de parede de pedra fazendo a fortaleza da caveira se mover e falar. A caveira não tem cara de Pizarro. Parece que ele não quer intervir. Pizarro diz, não quero destruir a cidade logo depois de terminarem de se consertar ela, o porto rochoso. Vasco Shot é usuário da Gabu Gabu no Mi. Gabu significa licor. Vasco Shot então cria uma bolha de licor e faz ela voar. Ele diz que pode queimar a cidade completamente. San Juan Wolf é usuário da Deka Deka no Mi. Ele está apenas dormindo. Apenas os três estão ali. Shiryu, Pizarro e San Juan Wolf que estão dormindo. Um flashback sobre Tite e Kobe começa. Tite quer fazer a Hashinossu um reino aprovado pelo governo mundial e ele quer ser o rei desse lugar. É por isso que ele sequestrou Kobe para extorquir o governo mundial. Kobe diz a Tite que eles não podem usá-lo para negociação já que ele é um membro da SWORD. Kuzan explica que os membros da SWORD são marinheiros que renunciaram oficialmente e devolveram seus códigos. Eles podem atacar Yonkou sem aprovação do governo mundial e não estão vinculados à cadeia de comando. Mas a marinha não se responsabiliza por eles e pode cortá-los a qualquer momento. Apesar de tudo, Tite ainda acha que pode usar o título do herói de Kobe para pressionar o governo mundial. De volta ao presente, a SWORD chega e ataca a ilha de Hashinossu, enquanto alguns membros estão sendo apresentados. Comandante Ribari, a garota que apareceu com o real-map pedindo ajuda para regastar Kobe no capítulo 1061. Ela é uma atiradora de elite que usa as balas GP Flower de Vegapunk que transformam a pólvora dos inimigos em flores. Contra inimigos Kuchaku, ela é a neta do vice-alberante Tsuru e usuária da Mushi Mushi no Mi. Mushi significa chicote, ela pode comandar qualquer coisa que chicoteia, incluindo edifícios. Ela é a garota que apareceu ao lado do príncipe Gus no capítulo 1061. Contra o mirante príncipe Gus, ela é usuária da Jinyu Jinyu no Mi, que significa argila. Gruz pode controlar argila e ele pode criar golems. Ele até pode transformar os corpos de outros membros da SWORD em argila. Os outros membros da SWORD que estavam ao lado de príncipe Gus no capítulo 1061 também aparecem nesse capítulo. Ele parece que Gruz cria golems deles. Kuchaku prende todos os piratas no meio da ilha graças aos edifícios que ela controla. Então o navio de Garp aparece voando no céu, como o tal de Sinsane quando cria o Call Buster. Helmepo e Tashig estão com Garp no navio. Garp cai no meio da ilha e usa um ataque de soco massivo chamado Galaxy Empate. Kanji significa primeiro impacto. O soco de Garp destrói a cidade inteira. Garp então diz, você sabe quem você sequestrou? Kobe é o futuro dos marinheiros e meu amado aprendiz. E assim termina o capítulo com essa mitagem de Garp. E esses foram o sumário completo de One Piece. Ainda teremos a tradução completa amanhã também com o lançamento do capítulo. Se gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre One Piece aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí